Dona Lourdes? Oi, doutora Cláudia! Puxa, que prazer encontrar a senhora! Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, graças a senhora está tudo bem. Que bom! Então, fazendo umas comprinhas? É, pra minha netinha que tá chegando aí. Puxa, que bacana! Então, boas compras! Obrigada! Eu já vou. Até logo, doutora! Até logo, dona Lourdes! Aquela ali não era mãe do Tel? Ela mesma. Que ironia! O cara arrebenta a minha cabeça, me deixa epilético e você atende a mãe do cara. Eu sei que errei muito, Michael. Mas ninguém imagina a barra que foi pra eu me reerguer. As pessoas me apontam, olha lá o bêbado. Mas ninguém se colocou no meu lugar. Eu queria ver essas pessoas que me acusam se olhando no espelho no dia seguinte depois de uma bebedeira. Você não sabe a vergonha que é. Depois de você jurar nunca mais beber, saber que você se entregou de novo, aquilo te arrebenta. E você se encara velho, com olheiras, uma caricatura do próprio rosto. É, o seu Hélio, eu sei como deve ser difícil, mas olha só, o senhor tem meu total apoio, tá? O meu e da minha mãe. Não fica ligando pra esses boatos, não. O que os outros falam da gente não interessa. O importante é que o senhor já não tem mais problemas com bebida, não é, seu Hélio? Obrigado, Maicon. Mas não vai passar uma fada e fazer prim na minha cabeça e mudar toda a minha vida. Eu nunca mais vou ser o Hélio que eu era antes. Ninguém é ex-alcoólatra, Maicon. No máximo é um alcoólatra que não bebe mais. Isso não se arranca como um tumor. A gente tem que vencer a tentação cada dia. Ô, seu Hélio, o senhor vai me desculpar, tá? Mas o senhor é um ex-alcoólatra, sim. Não liga pro que os outros falam, não. O senhor não bebe mais e pronto. É igual o exemplo lá do Pedro e da Catarina. Tem um pessoal dizendo pro senhor que eles estão vendendo bebida alcoólica, mas quem conhece eles de verdade sabe que jamais eles fariam isso, tá bom? É. O Pedro e a Catarina são pessoas de caráter, né? Eles jamais venderiam bebida alcoólica lá na festa da caldeira. Aqui ele tá cheio de menores de idade, né? E jamais fariam coisa dessa, né, Maicon? Sem dúvida, seu Hélio, jamais. E pensar que eu julguei os dois, com muitos sócios do clube estão me julgando. Só de ouvir falar. Isso aí mesmo, seu Hélio. Quer dizer, eu fiquei meio confuso. Nunca mais vou beber na minha vida. E essa é uma decisão que eu já tomei há muito tempo, Maicon. Mas hoje eu tomei duas outras decisões. Não vou fugir da Abril com o Calito. Agora eu quero é brigar. Muito bem, seu Hélio. E a outra decisão é que... Rodói, 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 Calma, deixa eu fechar a porta, por favor? Tá bom, tá bom. Obrigada, tá? Obrigada. Pronto, já fechou. Rodói, sossega, parece que tem um bicho carpinteiro. Tem um bicho sim, só que não é carpinteiro não. É um bicho louco, enlouquecido por você, pra te dar muito beijinho. Ah, ah, ah. Oxe, Josiane, que namoro é esse, hein? Ué, Dodói, não tô te entendendo. Tá entendendo sim, tá? Ô, Josiane, o Theo e a Lorelay começaram depois da gente, olha só onde eles já estão. É, mas ó, o Theo e a Lorelay sabem muito bem da vida deles, tá? Deixa que euzinha aqui, Josiane, cuida da minha. E bem, também. Sabe, às vezes eu acho que você tá meio travada. E se a gente bebesse, hein? Toma seus golinhos. Beber? É, pra coisa ficar mais descontraída. O que que você acha, hein? Ai, Dodói, sabe o que eu acho? O quê? Eu acho que não existe onda maior do que paixão. Eu sei. E, e, eu te garanto, tá? E se a gente precisa de bebida pra entrar nessa onda, pra ficar junto? Ah, então sei lá, Dodói, então eu acho que a gente não tem essa onda, a gente não, né? E aí é por isso que eu acho melhor a gente voltar só a ser amigo, tá bom? Tá? Dá licença. A Josiane terminou comigo. Ela disse, mú, escortejou. Pelo relá, hein? Eu morrendo de saudade dela. Dodói, você viu ela por aí? Ela terminou. O quê? A Josiane terminou comigo. Meu coração sangra, sabe? O sofrimento tomou conta do meu sim. A bela acolhia se aproxima. Mas você não sai do meu sim 55. Não sai do meu sim. Vou teps, não sai do meu sim. Não sai do meu sim. Obrigado.